Boa noite a todos, nós somos o grupo 9 e falaremos sobre recursão utilizando problemas de labirinto. O grupo é formado por André Marcos Ferreira e Mauro Sérgio Ribeiro de Souza. Nossa apresentação abordará os seguintes tópicos. O que é recursão? Mostraremos um exemplo de utilização e por fim apresentaremos o problema do labirinto que foi proposto pelo professor Rocama. A recursão pode ser considerada como um processo de repetição de rotina, podendo ter sua explicação simplificada como uma rotina, que muitas vezes é dada por funções que chamam a si mesma de forma direta ou simples. É denominado recursão direta ou simples uma rotina que é formada por um conjunto de comandos que chama ela mesma, e recursão indireta ou composta quando uma rotina chama a outra, que por sua vez chama uma outra até voltar na primeira função. Uma função recursiva é chamada para resolver um problema no qual essa função consegue resolver apenas a parte mais simples dela. Ou seja, utilizando uma técnica chamada divisão e conquista, a função pega o problema grande que nós temos, divide em pequenos problemas de fácil resolução, e a partir do momento que esses problemas de fácil resolução são resolvidos, a gente consegue chegar no resultado final. A recursividade é utilizada para tornar a escrita de um código mais simples e elegante, tornando fácil de entender e de se manter. Quando a recursividade é aplicada a um loop muito grande, há um excesso de utilização de memória, pois cada chamada aloca espaço de memória para parâmetros, variáveis locais e de controle. Por isso, em muitos casos, uma solução interativa gasta menos memória, tornando mais eficiente em termos de performance do que a utilização de um código recursivo. Dentro desse conceito, há também a recursividade em cauda, que é uma técnica utilizada que faz o menor uso de memória durante o processo de empilhamento, fazendo com que isso se torne mais rápida do que uma recursão comum. Há várias situações onde usar a recursão é mais eficiente. Uma delas é quando se sabe de antemão que não haverá muitos níveis de chamadas na própria função, e outra é quando há a possibilidade de otimização de chamada em cauda. Podemos utilizar como exemplo um cálculo de fatorial. Por exemplo, se o número n for menor ou igual a 1, o valor de 1 será retornado e a função será encerrada, sem a necessidade de chamadas recursivas. Caso contrário, dá-se início às chamadas recursivas até cair num caso mais simples que resolvido, e assim as chamadas retornam valores de forma a solucionar o cálculo final. Um problema que encontramos e que pode ser resolvido através da recursividade é o problema do labirinto, onde o programa deverá informar o caminho para a saída. Para esse problema, é encontrado diversos enunciados de questões, como o de exemplo. O labirinto é dado por uma matriz de caracteres, xchar, onde x representa a parede, 0 representa o caminho, e representa a entrada, e s representa a saída. O objetivo é imprimir na tela um caminho válido, que leve da entrada até a saída. Esse caminho não precisa ser o mais curto, mas ele não pode passar duas vezes pela mesma casa. O labirinto é indexado de 0 até a largura e de 0 até a altura, onde a largura e a altura são a quantidade de casos no eixo x e no eixo y, respectivamente. Para resolvermos o problema, é necessário que utilizemos a busca em profundidade, que consiste em buscar e traçar o caminho percorrido, chamando a mesma função diversas vezes, e quando estiver no caminho errado, ir recolhendo o loop e traçar uma nova rota. Para a implementação do código, o nosso ponto inicial é a função main, que terá a declaração de variáveis da largura, altura, o x da entrada e o y da entrada, onde iremos ler o valor de largura e altura que serão informados pelo usuário. Após a leitura das variáveis de largura e altura, e ainda no main, iremos declarar uma matriz de caracteres, e alocar de acordo com a sua largura, e logo após, alocar de acordo com a sua altura. Assim que terminamos de realizar a alocação do espaço da matriz do labirinto, será necessário realizar a leitura do labirinto informado pelo usuário. Para isso, utilizaremos dois loops com for, capturando as letras digitadas. Dentro do loop, utilizamos um if para salvar o eixo x e y da entrada ou ponto inicial do labirinto. Após termos o labirinto já informado, imprimiremos na tela o labirinto informado pelo usuário com a chamada da função printmase. A função printmase foi criada para realizar a impressão do labirinto na tela, recebendo com atributos a matriz do labirinto, a largura e a altura, utilizando dois loops em for para realizar a impressão de suas linhas e colunas. Voltando novamente para o main, para descobrir a saída, chamaremos a função labirinto, que é uma função inteira que recebe como parâmetros o x da entrada, o y da entrada, a matriz do labirinto, a largura e a altura. E é nessa função que aplicaremos a recursão. Na nossa função labirinto, primeiramente utilizaremos um if para verificar se a posição que o código está indo ainda está dentro dos limites do labirinto, retornando o zero se não estiver, e prosseguindo a função se estiver. Logo após, iremos capturar em uma variável, aqui, a letra que está na posição atual do labirinto, que utilizaremos para realizar as verificações. Nossa primeira verificação é se o código achou a saída, ou seja, se a variável aqui é igual a s, retornando um se sim. A segunda verificação tem o intuito de capturar se a posição atual bateu na parede ou está percorrendo o mesmo caminho já visitado antes, retornando zero se sim. Dando continuidade, após estar tudo certo nas verificações, iremos começar a andar no labirinto, com o primeiro passo, a tentativa de ir para cima, utilizando um if, que chama novamente a função do labirinto, mas repassando o valor do y atual mais um. Essa função retornará um, caso o retorno da chamada do labirinto dentro do if, retorne também o número um. Depois, a tentativa de ir para baixo, utilizando um if, que chama novamente a função do labirinto, mas repassando o valor de y atual menos um, essa função retornará também um, caso o retorno da chamada do labirinto dentro de um if, retorne também o número um. Faremos os mesmos passos para a tentativa de ir para a direita e esquerda, porém, quando formos para a esquerda, o x atual será subtraído de um, e quando formos para a direita, o x atual será adicionado um. Nas duas, retornará o número um, caso a chamada da função labirinto dentro do if, também retorne o número um. Essas chamadas da função labirinto dentro dos ifs, que é a chamada recursão, onde estamos pegando um problema maior e destrinchando ele, utilizando a busca em profundidade, que estamos sempre voltando na função labirinto e verificando os passos adiantes no labirinto até que encontremos um que dê na saída. Caso não seja possível continuar no caminho, o programa irá dar os passos para trás, sempre voltando na função que chamou o procedimento atual, e voltando o valor da casa para o, que é quando há um caminho, e retornando o número zero. Após realizar todas as chamadas recursivas da função labirinto, o código irá voltar para o main, que chamará novamente a função printmase, já explicada, para imprimir a resolução para a saída do labirinto, utilizando setas. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau.